Música Sou Pedro Meirelles, sou professor do Instituto de Biologia da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. E minha motivação por escolher ser biólogo, geneticista, vem da necessidade que eu sinto de entender a vida e de me entender também. Eu busco compreender como os sistemas funcionam, os sistemas biológicos, seja ele um coral, seja ele um recife, seja ele um aquífero, que é o caso desse projeto. A mudança climática é fruto da emissão de carbono, ou seja, da queima de combustíveis, da fumaça do carro, da indústria, dessas coisas que a gente está tirando lá de baixo da terra e botando para a atmosfera. Então a gente quer saber como é que isso vai influenciar a água subterrânea, que a gente depende em grande parte da água subterrânea. A gente quer saber se a água vai piorar ou vai melhorar. E se a gente pode ser capaz de pegar esse CO2, essa fumaça que a gente produziu e colocar de novo embaixo da terra. Então o projeto é mais ou menos isso. Música 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 Música